Aconteceu neste sábado 23 de fevereiro de 2019, na varóquia de São Francisco das Chagas em Baixio, o encontro pastoral com as comunidades pastorais e movimentos, para representar a proposta do tema do lema da campanha da fraternidade 2019. Também houve oração, formação, planejamento com ação concreta e realização da campanha em nossa paróquia. A Pascão da Paróquia de São Francisco das Chagas hoje conversa com o nosso reverendício Padre Reginaldo Pedro, que está acontecendo um encontro aqui no Colégio Horácio Teixeira, um encontro de liturgia temática e ele fala lá um pouco sobre o que está acontecendo na paróquia para o ano Paracubaresma. Bom dia, Padre. Bom dia, Bruno. Bom dia, irmãos e irmãs. Na verdade, estamos aqui reunidos hoje com os nossos coordenadores de pastorais e movimentos, como também das comunidades, para refletirmos sobre o tema da campanha da fraternidade, que é um tema que a igreja cada ano procura refletir e tendo a abertura e o início dessa reflexão na quarta-feira de cinzas, que é quando também se dá início à quaresma, que este ano tem como tema fraternidade e políticas públicas, e como lema serás libertado pelo direito e pela justiça, conforme Isaías capítulo 1, versículo 27. Então, é uma reflexão muito desafiadora que a gente tem que realizar a partir desse tema, que é uma realidade gritante na realidade do povo. Na verdade, procurar refletir com o povo os direitos que o povo tem, que é assegurado pela Constituição, direitos adquiridos e o povo está preparado e capacitado para lutar por esses seus direitos. A gente vê que a cada tempo que passa, esses direitos são diminuídos, as políticas públicas às vezes, em vez de ajudar para que possa fornecer a esse povo esse direito, às vezes faz tirar, como a gente está vendo, por exemplo, essa reforma da Previdência, que a gente vê que, em muitos casos, é uma realidade que vai fazer sofrer muito o povo que tem esses direitos assegurados pela Constituição e que o governo federal agora quer retirar, como outras realidades que estão por aí que faz o povo sofrer. Então, o povo tem que estar consciente disso e procurar lutar por esses seus direitos. É essa reflexão que a Igreja, a partir da Campeão da Fraternidade, quer propor esse ano para que o povo, de fato, e a Igreja como essa mãe que é dos seus filhos, possa ajudar nessa luta contra os seus direitos. Então, é isso. Obrigado, Padre Ginaldo. Um bom dia para o senhor. 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 Obrigado.